A saga mais prestigiada do século, não acabou. Dois povos, velhos conhecidos, novamente em disputa. 90 de mil, tudo ou nada. E nesta arena, não andam sim, nem vilão. A cobrança continua e ano que vem tem mais para disputar. Conhecer o que é princípio e o que é inferno. Falar até para pagar e fala. Palmeiras, não tenho sal. Ele está com a cadeira. O Flamengo é libertador e pra gente. Agora hoje estamos mais. Palmeiras versus Flamengo. Supercopa do Brasil 2. Em cartaz na tela da Globo. Boa tarde para você, ligada, ligado na Globo. Começando a temporada 2023 do futebol nacional. Já tivemos a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o Palmeiras campeão. Os estaduais estão rolando, mas hoje é a abertura oficial da temporada nacional do futebol brasileiro. Reunindo os dois times que estão comandando as ações, conquistando os títulos, dando exemplo. E agitando positivamente os seus torcedores. As taças conquistadas pelo Rei Pelé. 58, 62, 70. Está subindo uma bandeira no meio da torcida do Flamengo. Rei eterno, infinito. Bola em jogo para você, ligada. Para você, ligado na Globo. Começa a primeira decisão. 2023 está só começando. Defesa do Palmeiras já fica armada. Ele tocou em cima do Pedro. Tentou um giro o Pedro. Conseguiu fazer a bola chegar dentro da pequena área. O Arrascaeta deu uma puxeta lá, fez o que podia. Mas está precisando mesmo assim, é entrar nesse espírito. É um mundo completamente diferente. Olha a bobeira do time do Flamengo. A chance do gol de cabeça. Rony chegou. Não conseguiu completar. Que vacilo na saída de bola do time do Flamengo. Aí vem o Dudu. Lindo lance do Dudu. Na dominada, na ginga. Ele tirou e fez dançar o Varela. Conseguiu ficar com ela. Faz a abertura. A Arrascaeta apertou. Tomou sem falta. Carilho é pênalti. Essa imagem mostra a alavanca feita pelo Zé Rafael. Pênalti bem marcado. Parte Gabriel. Pé esquerdo na bola. Bateu. Pro gol. Gabriel. Gabriel. Gol do Flamengo. Com a camisa 10 em destaque. Joga para o Zé Rafael. Zé Rafael botou na frente. Entrou na área acompanhado pelo Gerson. Conseguiu se livrar. Hendrick bateu pro gol. O Santos segura. O Rony ainda brigou por ela e acabou cometendo a falta. O juiz não deu falta não. Então o time do Palmeiras vem com o Dudu. Trabalhou pelo lado direito. Bateu pro gol. No meio do caminho corte. O chute do Rafael. Rafael Venga. Pro gol. Rafael Venga. Dá de volta um dos artilheiros do Palmeiras. E empata o jogo. Gol do Palmeiras. Jogada que começa com a batalha do Rony lá do lado direito. Tinha bastante campo pra correr. O Rafael já meteu na ponta esquerda pro Dudu. Abriu. Bateu. Pega firme o goleiro Santos. Olha o Hendrick. Apertou a saída de bola. Jogou no Rafael. Ela deu uma escapadinha. Ele trouxe pra direita. Vai com a direita mesmo. Voltou pro Piqueires. Outra defesa do Santos. São nove finalizações do jogo. Seis. Aí vira confusão. Aí o Abel foi lembrar os tempos de lateral direito. Foi colocar o corpo pra fazer uma proteção. A chegada do Arrascaeta. Lógico que vai tomar cartão amarelo. Essa hora é que o Gerson faz a diferença. Grande toque do Pedro. Fez um corta-luz. O Everton Ribeiro. Chega o Gabriel. A marcação voltou. Pra Everton Ribeiro. Bater pra fora. O Léo Pereira. E ela volta pro time do Palmeiras com o Piqueires. Tá pedindo bola lá do lado direito. Mas tá longe do Rafael Veiga ou Marcos Rocha. Então ele preferiu a jogada de a curta. Que golaço de Gabriel Menino. Gol! Laço! O primeiro golaço do ano. Gabriel Menino. Gol do Palmeiras! Já que o Wilton Pereira Sampaio apita o final do primeiro tempo. Agora o segundo tempo. Já tá rolando. Gerson que teve um período lá no Olimpique jogando mais como atacante. Cruzamento foi do Varela. Quis dominar ou quis bater de primeira, né? Eis a questão. Arrumou. Trouxe pra dentro. Cruzamento feito. Olha o Pedro! Pega o Everton! A cascaeta do rebote bateu pro gol! Pega o Everton! E aí é pra enlouquecer o lado rubro negro, o lado verde e branco do Mané Garricha. Olha o Everton Ribeiro. De novo meteu bola pro Gabriel. Saiu naquela do gol! Gol! Gabriel! De novo! Gabriel! Gol do Flamengo! Ficou nervoso na frente do goleiro! E eu tava pra dizer que o Everton Ribeiro hoje tá fazendo um jogo de meia daqueles meias eficientíssimos, ó! Vai agora na bola parada. Gabriel Menino bateu, bola fechada, perigosa! E olha que faltou pouco! Marcos Rocha, movimentação do Gabriel Menino, chega no fundo, faz o cruzamento, o Hendrik esperou, mata a bola no peito, mas teve um desvio da zaga. O juiz tá marcando uma falta, pênalti! Deu pênalti! Bem marcado, Kleber. A bola passa, o braço está acima do ombro, muito levantado, e ele vai com o braço na bola. Pra mim, pênalti, e está dentro da área pelo ar. Partiu o Rafael, pé esquerdo na bola! Gol, Rafael! De novo, Rafael! Vem cá! Gol do Palmeiras! Aí o armador, o Everton, Gerson, Everton, bateu pro gol, não, tocou na esquerda pro Ayrton Lucas, olha ele, toque! Lindo, 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 Pedro! Calcanhar pro gol! O que é que é isso, Pedro? Gol do Flamengo! Sabe aquele centroavante que tá caminhando por aí, sozinho, sem fazer muita coisa? Aí ela vem, tá assim, ah, tô aqui mesmo! Calcanhar a bola! Olha a treta lá do Everton com o Gabigol, o Gabigol já tem cartão, né? É, o Everton foi reclamar que o Gabriel teria simulado o lance. O árbitro não deu a falta. E o Everton, claro, vai lá e também entra nessa. O Everton também sabe que ele tem cartão amarelo. Vem aí o time do Palmeiras com o Dudu. Tenta levar pro fundo, acompanhado pelo Valera, fez o cruzamento, olha o Gafael Veiga. O toque pro gol! Tentou o desvio, o Rony, tava lá o Santos. E a resposta do Flamengo é imediata. Pedro entrou na área, ficou na cara do goleiro, deu o corte! Salva a zaga do Palmeiras, Marcos Rocha! Racha o Dudu, movimentação do Veiga. Cruzamento perigoso, olha a bala sobrada pro Menino! Gol! Gabriel Menino! Gol do Palmeiras! Mais um que faz dobradinha na decisão! E o Palmeiras achou bem a virada de jogo, não foi garotão? Meteu a bola da direita com o Menino, lá na esquerda, Dudu! O Mike está em posição de impedimento no momento que o Gabriel Menino chuta, né? E ele está muito próximo do goleiro Santos, e essa imagem vai mostrar. Na minha interpretação, Kleber, esse gol é irregular. Não é o assistente, não é o VAR, tinha que recomendar a revisão. Na minha interpretação, causa impacto e é irregular. Marcado pelo Mateuzinho. Achou bem o Jailson, bateu pro gol! E ela passa com perigo! Outra expulsão. Outra expulsão no banco. Agora eu acho que é o Abel, o Abel. É, eu estou em dúvida, porque tinha um, alguém da comissão. Abel, o Abel. Bom, está expulso o Abel Ferreira. Olha o que tem de gente dentro da pequena área. Escanteio cobrado, bala fechada, toque de cabeça! Ela vai pra fora, o Thiago fez o que estava pra fazer ali. E o árbitro apita, fim de jogo, no Mané Garrincha, em Brasília. E aí Um sobre o seu dipiado, infonente. E aí 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 Obrigado.